Um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso está de cara nova, mas bonito, moderno e atrativo. O governador e a primeira-dama do estado, Virginia Mendes, entregaram em Chapada dos Guimarães a reforma da Praça Dom Unibaldo e a construção da cobertura da Rua Quingo Caldas, investimento de R$ 14.500.000. Vamos fazer coisas mais disruptivas, subir o nível dos nossos equipamentos públicos, para primeiro criar qualidade de vida para o cidadão mato-grossense e também ter esses locais com referência para turismo, para trazer para o Mato Grosso toda a capacidade que nós temos de explorar essa importante atividade econômica que é a indústria do turismo. A praça foi reformada mantendo características importantes, como a preservação das árvores. Todo o peso foi trocado para garantir a sensibilidade a todos os cidadãos e a fonte foi revitalizada. A nossa gratidão por Chapada receber esse atrativo, que vai encantar todos os chapadenses, todos os mato-grossenses e ser um cartão de visita para os nossos turistas. Esse atrativo é memorável. Já a Rua Quingo Caldas recebeu uma cobertura metálica, que permite o uso do espaço em dias de chuva ou sol forte. As calçadas largas garantem mais espaço para pedestres, comércio e restaurantes. Vai beneficiar o comércio, estão aí os comerciantes todos investindo, os animados, os restaurantes, tudo cheio. A pessoa que vem à Chapada vai ter agora um lugar mais bonito, mais acolhedor para ser recebido. Quer dizer, ganha todo mundo. Na ocasião, a primeira-dama do estado, Virginia Mendes, foi homenageada pelo município, que dedicou a reforma da praça em reconhecimento às importantes ações do programa Ser Família. Eu fui criada aqui, quando pequena, conheci o Mauro no Rio da Casca. Eu sinto que eu sou daqui, minha terra, e eu fico muito feliz em poder estar junto com a primeira-dama, com o prefeito, agilizando e fazendo essas ações tão bonitas aqui. E aí E aí Tchau, tchau.